Olá pessoal sejam todos muito bem-vindos voltamos agora nós estamos na semana dois desse pet de 2021 nessa aula nós vamos falar sobre termoquímica e cinética também é conteúdo que nós vimos ano passado isso aqui foi conteúdo do segundo ano tá bom então novamente se você não recorda lá no pet ano passado a gente teve semanas por exemplo na termoquímica eu acredito que foram duas ou três semanas com esse conteúdo mesmo jeito com a cinética eu vou deixar aqui na descrição do canal essas aulas que nós vimos mesmo a parte teórica bem detalhada tá bom dos desses dois conteúdos nessa aula a gente vai dar só uma recapitulada do conteúdo para gente ir para correção dos exercícios tá bom mas antes da gente ir para a nossa aula como de costume eu venho aqui pedir para vocês se inscrevam no canal do escola online para a gente fortalecer aí nosso canal tá bom e também não deixe de deixar o seu like se você gostar ao se inscrever no canal ative o sininho para que sempre quando tiver aula nova no canal você ser notificado tá bom e outra coisa muito importante todas as nossas novidades informações do escola online projetos novos informações importantes todos nós colocamos lá no nosso instagram então pessoal nos siga lá tá bom é muito importante vocês estarem aí é um contato direto conosco faz um histórico de você estudando marca gente vai ser um prazer aí que a equipe escola online vai lá reforçar essa postagem vai compartilhar e nós vamos gostar muito certinho eu sou a simone professora e professora de química do canal escola online nossa aula inicia depois da vinheta vamos lá bom pessoal como eu falei com vocês é muito importante que vocês saibam esses conceitos que nós estudamos no ano passado de termoquímica e cinética porque aluno de terceiro ano esse conteúdo cai muito no enem então não é conteúdo que tá aqui é por estar só para recordar é um conteúdo extremamente importante para nós aqui no terceiro ano no fim do ano né não sei diante dessa pandemia mas nosso próximo objetivo é ser aprovado no enem a gente ir para um nível superior não é e aqui a equipe escola online está junto com você para você alcançar esse objetivo então novamente vou deixar o link das aulas do patch do ano passado que a gente viu esse conteúdo de uma forma muito detalhada ok vou deixar aqui o link das aulas para vocês ir lá e retornar retornar um conteúdo extremamente importante vamos começar esse ano letivo gente com pé direito vai dar tudo certo amém então vamos lá vou aproveitar o material que o próprio patch forneceu são dois mapas mentais um que tá falando da termoquímica e outro que tá referenciando a cinética química tá bom só que tem algumas correções nós vamos fazer algumas considerações nesses mapas mentais tá bom vamos lá primeiro termoquímica termoquímica pessoal é a parte da química que estuda os calores envolvidos nas reações vão existir reações pessoal que vão acontecer e elas vão precisar de energia para que ocorram que nós chamamos né que são as reações endotérmicas ou seja nós temos aqui o reagente e esse reagente gente para se transformar no produto ele tem que receber energia então toda vez que isso ocorre o gráfico que representa essa transformação a a a energia né do reagente sempre é menor do que a energia do produto por quê porque para que a reação ocorra precisou absorver energia do meio por isso que o produto ele é mais energético do que o reagente e quando nós fazemos né aquela diferença olha a diferença de entalpia que é entalpia de produto menos entalpia de reagente nós vamos ter aqui para uma reação endotérmica como entalpia do produto é um valor maior nós sempre teremos aqui um delta H maior que zero numa reação endotérmica ok certinho no processo endotérmico então olha aqui ó delta H sempre positivo porque a entalpia do produto ela é maior do que a entalpia do reagente o que ocorre gente é que a temperatura do sistema externo diminui você vai sentir o sistema resfriando por quê porque o sistema tá absorvendo calor do meio externo então quando você por exemplo coloca a sua mão no recipiente que tá ocorrendo um processo endotérmico você vai ver resfriando ele tá retirando calor do meio para que ocorra e é um processo que ocorre por absorção de energia certo agora um processo exotérmico é um processo gente que na verdade vai liberar energia quando ocorre então se é um processo que libera energia energia ocorrer nós temos que a entalpia do reagente ela é sempre superior porque vai ocorrer né reagente vai se transformar em produto e nesse caso aqui pessoal o que que vai acontecer liberação de energia então sempre a entalpia do reagente ela é maior que a entalpia do produto quando nós fizermos a diferença aqui ó se sempre reagente e talpia de reagente é maior essa diferença aqui ela dá negativa então delta H sempre será menor que zero que é um processo exotérmico ok o que a gente vai conseguir observar se a gente colocar por exemplo a mão no sistema em que tá ocorrendo um processo exotérmico a gente vai ver que a temperatura ela vai estar aumentando por quê porque o sistema aqui né o processo quando ocorre ele libera energia essa energia muitas vezes ela é na forma de calor é sentido o sistema aquece ok e para que o processo exotérmico ocorra sempre vai ocorrer a liberação de energia para o meio certinho outra coisa muito importante né pessoal o que que é entalpia até falei de processo exotérmico endotérmico mas tudo tá envolvendo energia entalpia pessoal tá aqui o conceito é o conteúdo energético de uma determinada substância então toda substância tem o seu conteúdo energético e no processo sempre a gente vai calcular a variação de energia energia do sistema como a entalpia final do sistema menos entalpia inicial quando estamos falando de uma reação química então entalpia de produto menos entalpia de reagente condição final menos condição inicial é um é aqui um uma propriedade de estado né final menos inicial lembrando gente que a energia qual que a unidade de energia nós podemos ter as mais comuns e as mais usadas é caloria ou joule ou quilocaloria ou quilojoule tá bom e nós temos aqui a conversão de unidades uma caloria que vale a 4.18 joules ok então essa é a parte inicial teórica muito importante que a gente relembra aqui da termoquímica outra parte muito importante da termoquímica que nós estudamos também de forma detalhada foi a forma possível da gente calcular essa variação de entalpia em processos né em reações e a gente viu que a gente pode calcular por meio da entalpia de formação por meio da variação de entalpia de ligação e por meio da lei de res então vamos aqui recordar rapidinho pela entalpia de formação a gente vai calcular que o delta h de uma reação vou até escrever aqui ó o delta h de uma reação vai ser o somatório esse somatório ficou feio né somatório das entalpias dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes então a gente vai ter o exercício por exemplo né vai nos fornecer o valor da entalpia de formação das substâncias e por meio dessa expressão nós vamos obter e calcular a variação de entalpia do processo da reação quando o exercício quando nós temos informações dos valores de energia de ligação aí nós temos outro raciocínio a gente tem que saber que quando te dá aqui o valor da energia de ligação gente vai nos fornecer valores em módulo e aí a gente tem que interpretar toda vez que vai haver quebra de uma reação química para quebrar para romper uma ligação nós temos que fornecer energia para o sistema toda vez que fornece energia para o sistema é um processo que está ocorrendo de forma endotérmica então toda vez que for um reagente uma substância reagente a gente considera que vai ter quebra da ligação para quebrar uma ligação então precisa absorver energia então sempre a gente vai considerar a entalpia de ligação de uma quebra sempre positivo porque é uma entalpia é uma energia que a gente vai estar fornecendo ao sistema já pessoal quando nós estamos falando de uma ligação que é uma substância no produto foi uma ligação que formou ou seja quando a substância ela forma uma ligação o sistema se tornou mais estável e aí essa estabilidade libera energia e toda vez que houver formação de ligação vai haver liberação de energia e nós teremos um delta H negativo e para fechar que cai muito gente e nem adora cobrar questão utilizando lei de res tá bom lei de res gente a gente vai considerar que o delta H é não depende o valor de entalpia do processo não depende das etapas ele depende apenas da equação global da equação geral então que que a gente vai admitir quando nós tivermos aplicar uma lei de res inclusive nesse material do pet a última atividade é aplicando a lei de res nós vamos considerar que a variação de entalpia em uma transformação é a mesma passando por etapas intermediárias ou não então na maioria das vezes quando nós vamos aplicar a lei de res nós vamos ter equações intermediárias que ocorreram no processo e na verdade a gente vai manipular essas equações intermediárias para se chegar na equação global e assim obter o delta H dessa equação global nós vamos aqui recordar essa parte em aula nessa aula no final aqui na atividade 3 certinho então nós recordamos aqui tudo sobre termoquímica falamos rapidamente lembrando se você quer ver de forma detalhada clique aqui nos links que eu vou deixar na descrição tá bom vou detalhar quais são os tópicos de cada um dos conteúdos certo vamos agora ver a parte da cinética química bom pessoal cinética química a parte da química que vai estudar como as reações ocorre e a velocidade dessas reações nós podemos classificar a velocidade de uma reação como lenta rápida ou de velocidade intermediária isso é de acordo com o processo bom só que para que uma reação ocorrer existe condições básicas né que é o que nós estudamos lá na teoria das das colisões primeira condição básica as substâncias que vão reagir elas têm que estar em contato certo as substâncias estão em contato elas precisam ser reativas entre si é a primeira condição não adianta você colocar substâncias em contato se elas não são reativas entre si ok? então essa é uma condição básica, então as substâncias elas devem estar em contato e elas devem ser reativas entre si depois gente, outra condição básica é que para que a reação ocorra deve haver uma colisão efetiva aí fala assim, nossa professor o que é uma colisão efetiva? então aqui gente, nesse mapa mental tem até uma explicação do que seria uma colisão efetiva por exemplo, aqui ó, está representando duas bolinhas vermelhas se colidindo aqui né, duas setinhas se encontrando ou seja, elas estão colidindo e aí houve a colisão e após elas vieram, aproximaram, colidiram e voltaram, quando houve esse retorno aqui pessoal a gente observa que não houve nenhuma modificação, eram duas bolinhas vermelhas, continuam duas bolinhas vermelhas eram duas bolinhas cinzas continuam aqui, duas bolinhas cinzas ou seja, houve a colisão mas não foi uma colisão efetiva porque não houve aqui nenhuma quebra ok? o mesmo aqui gente, olha duas bolinhas vermelhas estão aproximando, vindo encontro das duas bolinhas cinzas a colisão ocorreu mas não houve nenhuma transformação continuam duas bolinhas vermelhas juntos com duas bolinhas cinzas novamente colisão não efetiva já nessa terceira situação olha, mesma coisa vieram aproximando colidiu na hora que colidiu houve aqui gente modificação e o que que ocorreu? então houve aqui uma colisão efetiva uma colisão efetiva gente, ela vai ocorrer quando? quando o choque for em posições adequadas com orientação adequada no caso aqui tanto nessa etapa aqui descrita por um e na dois não teve uma posição adequada além dessa posição orientação adequada gente os reagentes que vão ali ter uma colisão efetiva precisam de uma energia mínima necessária para que haja o rompimento das ligações para formar aqui um complexo ativado e assim formar novas ligações essa energia mínima necessária pessoal é o que nós chamamos de energia de ativação ok? então toda reação para que ela ocorra ela precisa de uma energia mínima necessária para que haja né o rompimento de ligação que a gente acabou de ver na termoquímica olha aqui para a gente romper ligação quebrar a ligação a gente tem que fornecer energia não é mesmo? então por isso que a gente fornece aqui num processo a energia de ativação primeira correção aqui nesse mapa mental sempre calcular energia de ativação é do ponto mais alto esse ponto mais alto significa que houve a formação do complexo ativado ok? a gente vai ver isso mais detalhadamente no exercício complexo ativado então vamos colocar aqui ó o valor de x e de y valores genéricos tá bom? e sempre gente a energia de ativação vai ser o valor da energia do complexo ativado no caso aqui que eu chamei de x menos a energia dos reagentes y tá bom? sempre aqui ó energia do complexo ativado menos energia do reagente ok? então essa é a primeira correção aqui desse mapa mental que aqui ó colocou esse valor aqui e não tá correto tá bom? e aí gente tá aqui representando os dois processos que nós vimos lá no termoquímico um processo endotérmico onde libera energia o sistema é produto mais energético que reagente então aqui é um processo endotérmico e aqui é um processo exotérmico né pessoal o reagente ele é mais energético que o produto e aqui tá representado direitinho ó a energia de ativação é o valor mais alto aqui onde houve a formação do complexo ativado menos aqui a energia dos reagentes lembrando gente que que é o complexo ativado complexo ativado é aquela aquele momento onde vai estar exatamente rompendo a ligações do reagente e formando novas ligações para dar origem aos produtos exatamente aquele momento onde ocorreu o choque e começou ali a romper ligação e formar novas ligações tá bom? a gente vai ver isso no exercício que é o exercício 1 que vai estar bem detalhado essa parte certinho? muito importante gente quando nós estudamos aqui a cinética química é a parte de calcular a velocidade de uma reação a velocidade de uma reação ela tá diretamente ligada né diretamente proporcional a velocidade em relação a concentração das substâncias reagentes e aí nesse nesse tópico aqui também eu vou aqui riscar ó por quê? porque tá errado né? velocidade gente é constante de velocidade vezes a concentração das substâncias reagentes elevado a seu coeficiente estequiométrico no caso aqui a equação genérica né? azinho azão mais bezinho bezão dando cezinho cezão mais dezinho dezão então azinho bezinho cezinho dezinho são os coeficientes estequiométricos da reação ok? então é a velocidade da reação é a constante vezes o produto dos reagentes elevado ao expoente ok? então aqui ó essa definição aqui o azinho ele tem que estar na parte superior subscrito igual eu escrevi aqui e não multiplicando como tá aqui nesse nesse mapa mental ok? e aí por último pessoal na parte de cinética química nós vimos nós vemos né fatores que afetam a velocidade de uma reação quais são esses fatores pessoal? superfície de contato quanto maior a superfície de contato maior a superfície entre o contato entre as substâncias reagentes quanto maior maior a velocidade concentração quanto mais concentrado as substâncias estiverem no sistema maior será a velocidade quanto maior por a valor da temperatura né pessoal isso significa maior temperatura maior energia as moléculas do sistema vão estar mais agitadas o que vai proporcionar uma maior possibilidade de haver colisão efetiva e aí por estarem mais agitadas e aí ao mesmo de temperatura ela aumenta a velocidade de uma reação e por último pessoal catalisador vamos consertar aqui ó catalisador gente é com S tá bom aqui tá escrito correto então catalisador é uma substância que a gente não considera catalisador nem substância reagente nem substância produto catalisador é uma substância que vai estar no meio reacional e é uma substância que ela vai interferir no processo de tal forma que catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação de uma reação seja um processo endotérmico ou exotérmico o catalisador gente ele age aqui ó por exemplo aqui é uma reação que aconteceu sem catalisador e a azulzinha aqui representa uma reação catalisada a olha aqui a energia de reagente e a energia de produto gente é a mesma o processo em si a variação de energia do processo não é alterada o que que altera quando você utiliza um catalisador altera a velocidade da reação porque você diminui a energia de ativação toda vez que você diminui a energia de ativação significa que o processo vai ocorrer mais rápido ok então toda vez que tiver catalisador vai ter aumento da velocidade da reação criando um caminho de reação alternativo ok e aí o que vai promover a diminuição da energia de ativação e aí é o que nós vemos aqui que está descrito nesse gráfico recapitular esse conteúdo gente foi muito importante mas a nossa aula vai ficar muito extensa se eu estender aqui a correção das atividades então essa vai ser a primeira parte da nossa aula vai ser bom que você faz agora os seus exercícios e na segunda parte vai ter a correção das atividades tá bom então eu espero que vocês tenham gostado dessa recapitulada lembrando novamente se você não lembra assista as aulas que estão aqui na descrição do conteúdo tá bom e na parte 2 nós voltamos com os exercícios tchauzinho pessoal tchau 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 tchau